Meu nome é Kelvin Christian, tenho 17 anos, sou estudante, na vida todos tem um objetivo e um sonho, e eu sei qual que é o meu. Vem, 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 vamos ver! E aí Vem! Estou certo agora, menor! Vem, Kél! Vem! Vem, Kél! Kél! Vai no gol! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL